Boa tarde, você tá bem? É, Felipe. 2.500. 2.500? 2.500. Samira, Samira, você tem que ter um negócio ali. É, aquela que está aí, amiga. 2.500, desculpa, que eu não vou ensinar a compra ali. O que é que você tem? Não, eu tenho culpa. Agora você fala agora. Um arroz de arroz, um saco de pão, dois boicinhos só para coca, dois mil e quinhentos curos. Samira, não te compreendo, não te compreendo. Samira, eu estou andando um mil e quinhentos curos para um boi. Não tem menino para ter comida, Samira. Eu tenho culpa. Uma garrafa de fula, está virando mais caro que é fula naquele país. Você está exagera demais. Senhora, a culpa é caro. Toma, toma dinheiro. É aquele que tem e fica com o troco. É uma alegria que nós conseguimos. Muitos que alguém sobrevivem. Cusei rapazinho. Vá para o salão que eu estou e sai de casa. Vou cagar e se nervou. Forte rapazinho. Ah, meu Deus, eu vou dar paz para morrer. Deixe a casa derrebenta aquele rapazinho. Boa tarde. Senhora, falta os 50 escudos. Boa tarde. Ele é para o rapazinho. Vá e passa para casa. Canto não, não tem que fumar. com um tempo vamos lá para fazer o своizinho o do outro não sei se você, posso deixar isso? senhora, lhe vai só à praia continue pode ser visto como pode prêmio? vou com um pan, dois alco de arroz vou com um pan, um pan, um pan, um pan um pan, um pan, um pan E é na sozinha A Porto vai a grande E grano conta vai a bar Esse vídeo não pode passar